No livro de Esther, vemos como o ódio pode ser autodestruidor. Mordecai, um judeu, se recusou a curvar-se diante de Amã, que se atribuíra a importância de dignitário na corte persa. Isso irritou Amã, que manipulou informações para fazer Mordecai e seu povo parecerem ameaças ao império. Capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 9 Quando terminou de tecer suas intrigas, Amã apelou ao rei persa para matar todos os judeus. O rei promulgou um decreto nesse sentido. Mas antes que ele pudesse ser cumprido, Esther interveio e o plano diabólico de Amã foi revelado. No capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 6 Enfurecido, o rei executou Amã na forca, que o entreguista havia construído para Mordecai. Capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 10 As ações de Amã nos lembram de que o ódio é autodestruidor. A resposta bíblica é virar o ódio ao contrário e pagar o mal com o bem. Não torneis a ninguém mal por mal, disse Paulo. Em Romanos, capítulo 12, versículo 17 Quando ofendido, não vos vingueis a vós mesmos, versículo 19 Ao contrário, faça o bem perante todos os homens, versículo 17 Para viver em paz com todos os homens, versículo 18 O ódio promove autodestruição, mas o amor cumpre a instrução de Cristo O ódio promove autodestruição, mas o amor cumpre a instrução de Cristo